Vamos voltar a falar com o diretor do ECAD, André Rezende, a respeito da denúncia que foi feita por duas conselheiras tutelares. André, a gente está agora com o André por telefone, a gente conseguiu agora o contato com você melhor. Eu gostaria que você explicasse novamente, esse homem que elas denunciaram, nunca trabalhou, nem prestou serviço ao hospital, é isso? Isso, exatamente. Essa pessoa nunca trabalhou no ECAD, nem como colaborador direto nosso, nem como terceiro. Agora, o que a gente gostaria de saber é o seguinte, porque segundo elas, ele teria tido acesso às informações de que a criança estava internada lá, ofereceu ajuda para cuidar da criança, conseguiu o contato da mãe, deu todos os detalhes do que estava acontecendo com a criança ali. Como que ele teria tido acesso a tudo isso? O que a gente pode garantir é que ele não teve acesso às dependências do hospital, seja como pai ou acompanhante ou visitante de qualquer paciente. Isso a gente consegue ter pelo nosso registro de entrada e saída de pessoas do hospital e também pelas câmeras de vigilância que a gente tem na unidade. E ele não tem ligação com nenhuma outra pessoa que trabalha ali dentro? Talvez ele teria conseguido acesso a essas informações por meio de outra pessoa que presta serviço ou que trabalha ali dentro? Então, essa parte eu já não consigo afirmar porque eu não tenho acesso à investigação. Então, o ECAD não está envolvido nesse momento da investigação. Então, a gente só tem as informações que estão sendo vinculadas pela mídia e do nosso lado a gente consegue garantir que ele não tem acesso ao hospital e a nenhum sistema dentro do hospital. De acordo com as conselheiras que a gente entrevistou mais cedo, para quem está chegando agora também, teria acontecido algum abuso contra uma criança de 4 anos, a criança inclusive faleceu, que as conselheiras disseram que não sabem se tem relação com o que aconteceu e que outras denúncias estariam sendo investigadas. Então, você nos afirma, nos garante, até porque a gente precisa tranquilizar pais responsáveis, né? Na verdade, toda a sociedade, né, André? Porque como eu disse agora há pouco, o ECAD é um hospital referência e do qual a gente tem muito orgulho aqui no Estado. Que esse homem nunca esteve nas dependências do hospital. Então, se a causa, talvez, da morte ou se essa criança de fato tinha fissuras na região íntima, não foi provocado por ninguém dentro do hospital. Exatamente. O ECAD é uma referência no atendimento de pacientes vítimas de violência sexual. Então, todo paciente que tiver qualquer suspeita, o hospital tem um protocolo de atendimento, onde o próprio hospital aciona o conselho tutelar, aciona a polícia para poder fazer investigação. O paciente passa pelo IML para fazer o exame de corpo de delito. Então, todo paciente vítima de violência sexual vai ter algum atendimento no ECAD, né? E é muito importante frisar para todos os pacientes, para quem está internado aqui no ECAD, de que essa pessoa nunca teve acesso ao hospital, nunca teve nenhum dado de paciente divulgado para ele. Então, a gente tem que dar realmente essa segurança para os nossos usuários, né? De que o hospital é um ambiente seguro para essa família, né? E esse caso citado em questão, o paciente, ele estava a todo momento em um ambiente com mais crianças, com mais mães ao lado. Então, ele nunca ficava sozinho, o paciente, né? Não, nunca ficava sozinho, a gente tem as imagens do circuito interno de vigilância, que tem registro de todas as entradas e saídas do ambiente onde essa criança esteve. Então, tem essa segurança, sim. Tá bom, André. A polícia, claro, está a par de tudo, vai investigar, mas eu te agradeço desde já por se disponibilizar a trazer essa atualização, essa resposta aqui para a gente, porque a gente fica aflito, eu imagino, com a sociedade também e é muito importante que a gente tranquilize a população. Então, obrigada, viu, André? Obrigada por colaborar com as investigações, a gente vai atualizando todo mundo aqui do que for acontecendo.